Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente pensa que isso tudo pode reclamar Só de ouçar, fizeram o amor Porque o marido é a canção, só para aqueles caras E com você poder, não é mal E com você poder, não é mal Eu vou ter medo e não, vou tentar copar Me senti que a emoção vai dar pior Vem, 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 vem Ao aflorecer, indireço em todos os anos Boa Boa